Isso da casa é Sorriso de Janeiro A balança tem dois braços destinados a pesar Onde quer que ponha os pesos, ela deve regular A balança tem dois braços destinados a pesar Onde quer que ponha os pesos, ela deve regular Quando um sobe e o outro desce, por efeito de impulsão Se o fiel está no meio, a você em compensação Ou se não, já sabem, é o diágio, ficam por cima e outro por baixo Ou se não, é o diágio, ficam por cima e outro por baixo Se o fiel está vacilando, porque tem o seu receio Pois o peso está no certo, ele sempre está no meio Isso é uma verdade, com a verdade eu me concentro Que é preciso o peso certo, por efeito de impulsão Ou se não, é o diágio, ficam por cima e outro por baixo Ou se não, já sabem, é o diágio, ficam por cima e outro por baixo E a balança é preparada pra roubar a freguesia É melhor roubar na estrada, tendo boa pontaria A balança não tem culpa, de ficar assim iniciada Pois o povo é sempre o burro, desta grande ensinada Ou se não, é o diágio, ficam por cima e outro por baixo Ou se não, já sabem, é o diágio, ficam por cima e outro por baixo Ou se não, já sabem, é o deágio, ficam por cima e outro por baixo